come, ae eu vou comer a maçã aqui comer a maçã, e agora sim, boa boa, 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 vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ela não pode ter mais coração aqui, não é possível não é possível, não é possível, a gente vai se matar agora já, velho, a gente vai se matar agora já salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff oi, oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina poxa pessoal, sou o Circauzinho hello people, aqui é o Afra fala moleques, molecas, beleza? resendível aqui, oi do bom que vocês do bom que vocês, ah, então tá bom e bom pessoal, hoje nós estamos em um survival game só que é diferente, né nós estamos em um luck survival e também é um ambiente diferente, né, tem blocos de gelo e tal tanto que o nome é, como que é Edu? survival ice survival ice, meu deus a gente vai comer da noninho ice aqui é o ice, survival ice, survival até enrola a língua pra poder falar do nome tão chique, Edu pra você ter ideia mas galera, como que vai funcionar esses survival games? quem criou, acho que foi o Edu, né Edu? sim, vai funcionar da mesma forma que funcionou o survival jungle, galera quem morrer tá desclassificado e tem o Lucky Block, né? Lucky Block, como sempre é o negócio que faz todo mundo morrer inclusive, alguns morrem no primeiro episódio tem de indiretinha, viu? tem de indiretinha, fofinho só que, só que fala pra eles a diferença desse daqui com o outro o que que nesse aqui não tem que no outro tinha? o que que esse não tem que no outro tinha? aaaah a jungle! não! o seu mascote, lembra dele? aquele mascote apelão do caramba? a mascote apelão dá um foco no recente sim, galera a gente decidiu tirar o fanguide lá porque vocês puderam ver que o o Herobrine era bem fera, né? é claro, né mano? cara é o Herobrine? cara é o Herobrine? mas então a gente tirou o fanguide e agora vai ser um survival games entre aspas só com o Lucky Block e em um ambiente diferente que é bem deslizante né? ó, eu deslizo um zelinho um zelinho bom survival ice vamos lá então pessoal vamos separar e vamos ver quem ganha essa bagaça que claro que vai ser boa sorte a todos já voltaram mas já vem mais bom galera voltei aqui eles tão pedindo pra contar então vamos lá 5 4 quando eu falar 0 já vai tá valendo pra pegar os baús 3 2 1 go ah vai, 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 vai peguei um ae, peguei aqui ae aqui, 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 aqui ah não não droga, 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 droga ai caramba ferrou aaa caraca droga peguei só 7 diamantes mas tá bom, tá bom beleza, vamos fugir daqui caraca ó vale lembrar que nos 2 primeiros minutos não vale o Lucky Block não vale o Lucky Block não não vale PVP tudo bem então vamos lá vamos pegar aqui algumas madeiras eu vou pegar uma espada de diamante já vou fazer acho que 2 espadas de diamante pra, pra ficar bem bem fera da base mesmo e ai a gente já vai atrás dos caras eu, eu vou como no outro eu, eu ganhei e vocês falaram que ah, vou estratar de noob então beleza nessa eu vou rushar pra caramba e vamos ver como que vai funcionar a bagaça demorou? aqui, aqui beleza 2 espadas agora a gente vem aqui coloca uma aqui e outra aqui beleza agora temos 3 diamantes aqui bom, agora a gente vai abrir um Lucky Block será? vamos oh damn it caraca é muita é muito medo né cara mas tudo bem eu acho que eu vou fazer sabe o que eu vou fazer? eu acho que eu vou fazer uma picareta de diamante com esses diamantes sabe por que? caso eu caia naquela naquela trap de de vir vir aquela porcaria lá como que chama? de água eu eu consigo escapar boa boa enchanted table cadê você? enchanted aqui você amiga tudo bem vamos lá boa garoto uh delícia delicios oh não putz grila por que sempre vem Wither comigo não acredito não acredito cara por que? por que? sério que droga que droga tá deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui que tá baixo ae nossa consegui escapar do Wither pelo menos por que? caramba eu tenho tanto azar cara eu fico impressionado com o tamanho azar que eu tenho com o Lucky Block mas tudo bem vamos lá vamos abrir outro aqui a outra mano você tá de brincadeira comigo não é possível não é possível pelo amor de deus o que que eu fiz Lucky Block o que que eu fiz pra você cara meu deus 3 Lucky Block 2 Wither tá fuck mano sério se eu abrir outro Lucky Block e vim Wither eu paro de jogar se eu abrir outro Lucky Block e vim Wither eu paro de jogar oh pelo amor de santo cristo cara pelo amor de santo cristo quanto azar eu tenho cara 2 Wither 2 Wither não é 1 nem 2 são 2 caraca mano vamos lá vou abrir outro aqui oh damn it boa galera muita sorte aí temos aqui uma maçã dourada isso aqui vai ajudar a gente pra caramba agora a gente tem que ir com um pouquinho de mais cautela né eu quero ir atrás dos caras já deve estar valendo PVP está valendo PVP aí já deve estar valendo PVP eu tô com outras maçãs douradas aí já tá valendo então vamos lá vamos lá devagar a gente tem que achar galerinha velho tem que achar galerinha ó pra cá não tem ninguém uh galera tá tensa se os caras já tiverem ó filha da mãe cadê ah o Luiz não veio ah não ele não quer isso ele não quer isso eu vou lá pegar ele eu vou lá pegar ele eu vou pegar ele galera se bem que tem alguém pra lá também se bem que tem alguém pra lá eu vou tentar pegar o outro de surpresa vamos lá galera vamos lá vamos lá vamos lá aqui alguém quase morreu já pelo jeito com a bigorna né vamos lá vamos lá qualquer coisa eu posso ô droga eu posso comer a maçã dourada e me salvar né porque pô a gente tem muita barrinha de coração era pra eu estar com 17 não sei porque eu tô com 14 mas tudo bem que boa deve ter alguém por aqui cara eu tô vendo alguém por aqui ah por aqui não vamos caçar vamos sair caçando os cara velho sair caçando os cara boa boa vamos dar uma olhada pra cá nada o Luiz não tá aqui também beleza vamos ver o que acontece se a gente quebrar ô outra espada de diamante ah é a Luxword calma aí deixa eu perguntar pro pessoal vai valer luck itens sim né igual no jungle sim sim vale acho que vale os itens aí vale os itens então eu vou trocar então aqui a espada e colocar essa e agora vamos pra cima dos caras velho vamos pra cima dos caras eu tô bem tô bem com as coisas né tô com picareta e o caramba e o caramba comigo galera vamos que vamos aí vamos trocar aqui e vamos achar o Luiz cadê o Luiz eu preciso achar ele cara ele tava aqui em cima droga cadê ele agora Luiz cadê você cadê você que droga ui caraca que susto achei que era um híter ali mas tudo bem por aqui não tem ninguém eu acho que eu não vou minerar dessa vez não vou minerar eu tenho que ui o que é aquilo nossa senhora que susto galera fala que eu tomo susto com tudo eu sei desculpa deixa eu dar uma olhada pra cá não tem ninguém pra cá também não tem ninguém será a gente tem que ficar focada pra trás também não caramba galera se se mocou embaixo hein velha galera ficou lá embaixo tem algumas coisinhas aqui que não são interessantes a gente tem que ir caçando devagar vamos caçando aqui devagarzinho logo logo a gente encontra alguém de cara hein velha logo logo a gente encontra alguém eu acho e com essa maçã dourada o bagulho vai ficar louco vem aqui vem vem já toma boa essa ali 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 a miss a miss a miss vamos pegar a miss vamos pegar a miss vamos pegar a miss eu preciso de uma enderpeel cara se eu tivesse uma enderpeel vai ser ótimo a miss foi pra lá beleza vamos tentar ui caraca ó o luiz ali ó o luiz ali vou pegar a miss vou pegar a miss vou pegar a miss vou pegar a miss caraca olha o tanto de creeper olha o tanto de creeper peguei 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 a miss peguei a miss peguei a miss peguei a miss Peguei a miss, peguei a miss Caraca, caraca Caraca, nossa Ela tá com regeneração, foge, foge, Rezende Foge, Rezende, foge, foge, foge Boa, garoto Come Come, ae, eu vou comer a maçã Aqui, comer a maçã E agora sim, boa, boa, boa Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ela não pode ter mais coração aqui, não é possível Não é possível Não é possível, a gente vai se matar agora já, velho A gente vai se matar agora já Uh, ela fugiu Ela fugiu, ela fugiu, beleza Tranquilo Vamos devagar aí, eu gastei já minha maçã dourada Então, agora eu tenho que tomar mais cuidado Tenho que tomar um pouquinho mais De cuidado, vou abrir aqui Ó, poção, poção, beleza Isso é ótimo, poção de Swiftens Helling e Night Vision Beleza, Slowness também é bom É, o problema é que pra tomar não é tão bom Ó, beleza, instrumentos de ouro Ok, vamos devagar Pessoal, vamos Já tivemos a nossa primeira batalha já Já tivemos a nossa primeira batalha Então, a partir de agora A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Vamos matar isso daqui Beleza, vamos devagar E aí, Garnizé, tudo bem? Oh, desculpa Ó, e veio até comida Quando a gente mata ele Vem até comida assada já Uh, ali, ali, ali Caraca, foge Boa Uou, 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 uou Beleza O Luiz tá vindo pra cá? Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Eu vou ter que ir pra lá Vou ter que ir pra lá Porque dá medo do Luiz me matar, cara Aí, eu vou ficar no shift aqui Com cuidado Cautela O Wither tá por perto A gente tem que tomar bastante cuidado A todo momento, galera A gente não pode bobear, não Porque o negócio aqui tá louco Olha, já dá pra ver a vida do Wither aqui Então ele deve tá bem próximo Caramba, velho A gente teve um pouquinho de sorte nesse primeiro episódio Que a gente pegou algumas coisas relativamente boas Alguém passou ali Ou vou entrar aqui, ó Vou entrar aqui Aí, vou entrar aqui E beleza Caraca A gente teve um pouquinho de sorte nesse primeiro episódio Né, que a gente pegou aqui Alguns itens de diamante Já pegamos a espada de Elan Aqui, essas coisas Mas os outros participantes também Os outros participantes já tiveram bastante sorte também O Luiz já está full diamante A Misa, ela tá com aquela armadura Ui, o Afren morreu O Afren morreu pro Luiz Caraca Beleza Então, já temos aí o primeiro a desclassificar Que no caso é o Afren Meu Deus, galera O negócio tá louco Eu no próximo episódio Já vou arriscar um pouquinho mais Nos nossos Lucky Blocks, né Porque a gente precisa pegar um pouquinho Mais de coisa Pelo menos um peitoral de ar Um capacete Mas... Mas então no próximo episódio A gente ruxa em cima dos caras Eu já tive a primeira batalha com a Miss A primeira encarada com o Luiz E... Então no próximo a gente vai pra cima deles E vamos tentar ruxar pra caramba Tudo bem? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio Se vocês curtiram Cliquem no gostei Edições favoritas Pra me ajudar na divulgação Se inscreve aí no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam lá no Twitter Resende Underline Evil Eu vou deixar na tela E na descrição Pessoal, é bem importante vocês avaliarem esses vídeos Tudo bem? Então, eu conto com vocês Valeu, falou e... Tchau! Tchau! Tchau!